Fala viajantes, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre milhas. Eu sei que esse tema gera uma certa dificuldade aí das pessoas para entender e hoje o tema vai ser 5 formas de você acumular milhas mesmo sem ter o cartão de crédito que pontui. Então pode ser até aquele roxinho que não tem problema nenhum em você conseguir acumular milhas. Eu vou te dar 5 dicas, o top 5 aí que eu utilizo para você começar a juntar milhas mesmo sem ter cartão de crédito ou se não tiver um cartão de crédito que pontua. Então roda a vinheta e bora lá para a prática. E para quem está chegando ao meu canal por esse vídeo, eu sou a Amanda Zanoni desse canal, a Mandinha por aí. E aqui no meu canal eu dou várias dicas de viagem, tantos dicas para vocês aprenderem a viajar mais como vlogs de viagem também para dar aquele gostinho de viajar. E hoje o nosso tema é sobre milhas. Eu sei que muita gente fala que milhas é para quem tem grana, que só rico consegue ter milhas e nesse vídeo eu vou te mostrar que não. A maior parte das nossas milhas vem da nossa mudança de ar que vai fazer você conseguir acumular muito mais milhas do que você jamais imaginou. E hoje eu vou te falar 5 dicas aí para você mudar a sua cabeça e começar a acumular milhas para ontem. Bora lá para a primeira. E a primeira dica é aquela mais importante, são compras online. Em vez de você fazer aquelas compras no shopping, que você está acostumado ali dar aquele rolê no shopping, você agora vai fazer as suas compras online. E serve para tudo, tá gente? Tanto para blusinha, tem lojas aí de parceiros como Renner, Riachuelo, C&A. Também serve para compras dos itens de casa, tem lojas como Camicado, Casas Bahia, Amazon, Magalu, tem muita loja. Então eu vou te indicar aí dois sites para vocês começarem a fazer as compras de vocês online, tá? O primeiro é o site da Livelo e lá no site da Livelo você vai em Juntar Pontos e você vai escolher ali a loja parceira que você quer fazer a sua compra para você ganhar pontos. E o outro site é o site do Esfera, que é parceiro do Santander, né? É onde quem tem cartão de crédito do Santander consegue acumular pontos, mas mesmo que você não tenha cartão de crédito do Santander, você pode fazer o seu cadastro no Esfera. E tanto o cadastro no Esfera como na Livelo são gratuitos. Então você vai fazer o seu cadastro ali e vai efetuar a compra escolhendo as lojas. O que eu aconselho é sempre que vocês olhem os dois sites para ver em qual está mais barato. Mas bora lá para a dica dois. E a dica dois é reservão do hotel. Você sabia que a reserva do seu hotel pode te gerar milhas? Isso mesmo, gente. A reserva do seu hotel pode te gerar milhas. Então a sua própria viagem de hoje pode gerar uma viagem amanhã. E você também pode usar o site tanto da Livelo como o site do Esfera, como você também pode usar os próprios sites das companhias aéreas que rodam aqui no Brasil. Então você pode usar ali, entrar no site da Smiles, ver com quem ela tem parceria, ver o site da Latam, que a Latam também tem parceria com o Booking. Então você consegue utilizar também o site das companhias aéreas. O que eu aconselho é sempre dar uma olhadinha ali para ver qual site está pontuando mais para você escolher o melhor site naquele momento. Outra coisa que você pode ganhar também, aí vai a terceira dica também, é com relação à viagem, é com o aluguel de carro, tá? O aluguel de carro da sua viagem ou do seu dia a dia pode te gerar milhas também, pode te gerar uma nova viagem. Então sempre olhem ali as parceiras. No site da Smiles tem parceria com a Localiza, o site da Livelo tem mais de uma locadora, então tem a Movida, tem a Rental Cars, inclusive você consegue alugar carro quando você está viajando fora do Brasil pela Rental Cars. Então existem várias parceiras. Mesma coisa, sempre aconselho que vocês olhem para ver qual que está pontuando mais e qual tem a melhor oferta para você, né? Às vezes você quer um carro específico, não tem uma, tem outra. Então sempre dêem uma olhadinha em todos os sites. E só para lembrar aqui, né, que eu estou falando dos sites, mas quais seriam os sites aí para você se cadastrar? Vamos lá, antes da gente seguir aqui e dar sequência nas duas últimas dicas. Sites para vocês se cadastrarem, pelo menos inicialmente, para começar a juntar milhas. Sites da Livelo, no site do Esfera, que os dois são sites vinculados a bancos, né? O da Esfera é vinculado ao Santander e o da Livelo aos dois bancos maiores, que seria o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Então você pode se cadastrar gratuitamente neles. Pode e deve. Eu também te aconselho que você se cadastre nas três companhias aéreas que rodam aqui dentro do Brasil, né? Aqui em voo nacional. Que seria a Latam, a Smiles, né, que é o da Gol, o da Latam é o Latam Pass, tudo azul, do da Companhia Aérea Azul, tá? Então se cadastrem aí nos três programas, também é de forma gratuita. Isso vai fazer com que você, mesmo não usando cartão de crédito, ou mesmo que você tenha um cartão de crédito desse tipo aqui, que não pontua, você consiga acumular milhas. Por quê? Você vai sempre estar acumulando, gente. É isso que eu falo da gente virar a chavinha da cabeça. Não vai ser só quando você viajar. É qualquer coisa que você vai fazer no seu dia, precisou comprar alguma coisa, você vai fazer ali a sua compra pelo site, em vez de comprar lá na loja física. E eu tenho certeza que a cabeça agora vai explodir com... Última dica, eu acho que a cabeça vai explodir mais, né? Na quarta, eu acho que vocês até já têm uma ideia. Mas na quinta dica, eu sei que a cabeça vai explodir e sei que também muita gente não conhece esse método aí pra conseguir acumular milhas. Mas bora lá pra quarta dica. E antes da gente ir pra quarta, eu já quero pedir pra você, se ainda não se inscreveu no canal, não se esquece aí de se inscrever no canal, porque isso ajuda a eu trazer mais vídeos pra vocês. Bora lá! E a quarta dica é com a própria passagem aérea. Quando você compra uma passagem aérea em dinheiro, é só você informar o número de fidelidade junto com aquela companhia aérea, que você já vai acumular milhas lá, diretamente naquela companhia aérea. É só você avisar ou no momento da compra, ou no momento do check-in, gente. Que já vai ali direto. Além disso, quando você vai comprar passagem, você também pode ganhar milhas. Isso porque a Viajanet, por exemplo, é parceira da Livelo. Então, se você comprar pelo site da Viajanet, você consegue acumular milhas também ali, né, os seus pontos na Livelo. Beleza? E a última dica que eu acho que é a que pouca gente sabe é quem não anda de Uber, né, gente? Todo mundo aí anda de Uber. Quem não anda de Uber, pede pra alguém. Todo mundo, alguma vez na vida, vai andar de Uber. A sua viagem com o Uber pode gerar milhas, desde que você faça da forma correta. Qual seria a forma correta? Você vai entrar lá no site da Smiles e você vai comprar um cupom de milhas, né? Um cupom como se fosse um crédito, né? Você vai efetuar ali a compra, você vai informar os dados do seu cartão de crédito. Você precisa de um cartão de crédito, mas não precisa ser um cartão de crédito que pontue. Então, você vai efetuar ali a compra do seu crédito. Você vai receber, pode ser de vários valores, você pode colocar lá o valor. Eu vou mostrar agora pra vocês. Então, você pode colocar lá o valor e você vai receber por e-mail o código do cupom. Depois disso, lá no e-mail já tem o passo a passo como que você faz pra colocar esse cupom lá no seu aplicativo da Uber. Mas é bem fácil, é só seguir o passo a passo do e-mail. E aí vai ser como se você estivesse pagando naquele Uber Cash, tá? O valor fica lá embaixo de crédito e aí você consegue ir utilizando. E a outra forma, né, também aí dentro dessa quinta é com o Uber Mercado. Antigamente, você podia até usar no Uber Eats, né, pra entregas. Hoje em dia não pode mais. Mas no Uber Mercado ainda pode. Então, se você quer fazer compras, né, se você precisa fazer compras pra sua casa, você pode utilizar o Uber Mercado fazendo o mesmo processo. Você faz a compra ali do seu crédito e na hora de pedir pelo próprio aplicativo da Uber, você vai ali em Mercado e aí você seleciona a opção Mercado, faz a sua compra normal e utiliza o crédito pra você ganhar milhas. Essas milhas, diferentes daquelas que você faz ali no site da Livelo e do Esfera, como você já compra no site da Smiles, né, que ela é conveniada com a Gol, é o programa de fidelidade da Gol, né, você já ganha diretamente ali no site da Smiles, tá? Então você só vai poder usar em passagem aérea da Gol. Já lá da Livelo e do Esfera, você pode transferir pra um programa de fidelidade que você mais goste pra você utilizar as suas milhas aí e emitir as suas passagens aéreas. Agora me conta, você já sabia dessas 5 formas de utilizar e ganhar milhas mesmo sem ter um cartão de crédito que pontue? Deixa nos comentários que eu quero saber e eu quero saber também se você gostou desse vídeo, porque se você gostou desse vídeo, eu faço mais vídeos nesse estilo. É isso, gente! E se você quer saber mais sobre milhas, no link da descrição eu vou deixar um curso gratuito que eu vou fazer com mais duas amigas, então é só você se inscrever que lá a gente vai dar durante 3 dias dicas muito tops pra vocês tirarem aí o sonho de viajar do papel e começarem a acumular milhas pra ontem. É isso, gente! Um beijo!